A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a isto. A sensação é de cadeira elétrica. A CIDADE NO BRASIL Sem choques aqui. Mas não adormeça como alta senhora. Mas temos de pegar exatamente nisto. João, é a favor da violência? Que rei que perguntei. Só para saber sim ou não? Em autodefesa, com certeza. Mas vá, assim... Ao desbarato, se andar aí a distribuir violência. Não. Então mas porque é que vocês estão fartos de dar na boca do CDS? Não é verdade. Não? Aliás, três ou quatro últimas vezes me perguntaram pelo futuro do CDS. Eu augurei e desejei um futuro longo. Não quero nada que ninguém morra, especialmente à nossa custa. Muito bem. Longo, mas pequenino. Em termos de... Não. E depois cada um vota e escolhe o partido que quer, evidentemente. Mas não tenho nada a desejo que nenhum partido desapareça. Muito bem. João Coutinho Figueiredo, é verdade que faz a vida num inferninho à dona Pureza, que é empregada da limpeza da Assembleia da República? Coitado. Não é pureza. Ela é... Prazeres. Prazeres. Confundiste porque ela é de limpeza e achaste que pureza tinha a ver, não é? A dona Prazeres. Eu chego muito cedo ao Parlamento e a dona Prazeres ainda lá está a limpar e ela assusta-se sempre, mas sempre que eu apareço. Seja devagar a fazer barulho, a bater com os pés, assusta-se sempre e faz as caras que eu tenho mais pena de não pôr o Futura Fá no telemóvel de sempre. É espetacular. Um beijinho, dona Prazeres. Eu acho que isso dava um... Isso dava um bom... Um bom Youtube, eu acho. A dona Prazeres a apanhar susto. Exato. Ai, o Liberal! Ó João, o que faz se tiver um filho que vota no Bloco de Esquerda? Eu não sei se não tenho. Ah é? Pronto. E o que é que lhe faz? Há aquele que desconfie. Já não posso cortar a mesada porque já não tenho. Não, por acaso eu não quero lançar vossos domingos, acho nenhum deles voto no Bloco de Esquerda. Essa parte da educação acho que dei, mas não acho que votem todos no Incentivo Liberal. Muito bem. João, estudou na escola alemã? Confere? Confesso. E é, portanto, bilíngue? Pelo menos. Ok. Eu quero saber como é que se diz em alemão, João, a frase... Oh amigo, isto agora mete-se o verão e eu não sei quando é que posso ter isso pronto. Eu mando um e-mail na segunda-feira. Não, assim agora não... Oh amigo, agora mete-se o verão e não sei quando é que eu tenho isso pronto. Vamos lá ver, isto vai sair muito giro. Os meus amigos da Alemanha que desculpem pelo assassinato que a língua vai levar. Freund, voto mal em BC. Jets, get a soma onde? Como é que é o fim? Verão, verão, pronto. O verão já está. Não sei. E a segunda-feira logo fica pronto? Não, isto logo fica. Logo, lá mais para a frente. É, é só uma espeta-zema. Ah, espeta-zema. Nunca ninguém... Eu acho que é uma estreia. Alguém sabe se eu disse bem ou mal. Nunca esta frase foi preferida em alemão, porque um alemão nunca diria tal coisa. É verdade, é verdade. Também há coisas que eles dizem que a gente não diria. Cá está. Por exemplo, os homens não dizem salsicha. Não dizem salsicha? Salsicha. Salsicha? Salsicha. Eu tenho visto as audiências. Aquilo que sei é que não tenho conseguido recuperar espaço em relação à SIC. Mas é insistir. A TVI teve, não sei, 12 anos ou o que foi à frente das audiências. Portanto, agora está há três ou quatro a SIC à frente. Dá-me mudar outra vez. E coincide, não é? E com coisas e tal. Não, não foi mérito meu. Só não estraguei muito. E contratei a Fátima Lopes. Eu por acaso estava a dizer que a parte macro coincidia com... Contratei a Fátima Lopes. Ah, isso está. Isto foi o corolário. Está no currículo. João. Aparece. Há outras coisas que estão no cadastro, essa está no currículo. Ora bem, o que é que aprendeu a vender porta-a-porta que ainda hoje aplica no seu dia-a-dia? Aprendi muitas palavras que não posso aplicar no dia-a-dia. Porque é-se muito gozado e abusado quando se está a vender porta-a-porta. E aprendi que, de uma certa maneira, isto vai ser a coisa mais séria que eu vou dizer hoje. De uma certa maneira, nós temos sempre que tentar vender uma aspiração. Ou seja, entrar num sítio e ter... Este cabide... Compre lá este cabide? Não. Tem que se vender. Este cabide é um onde, imagine, a Scarlett Johansson já pendurou um vestido, ou vai ser o Brad Pitt que fez não sei o quê, para as pessoas verem que estão a comprar mais que um cabide. E em tudo na vida. E na política é isso que eu tento fazer. Às vezes até me acusam de não ser suficientemente prático, porque o que eu gosto de vender é uma ideia, uma imagem de sociedade onde as pessoas possam mesmo fazer o que querem fazer da sua vida e não tenham tantos empecilhos, sejam de burocracia, de Estado, de impostos, de regras e de limitações que não fazem sentido nenhum. Muito bem. E pronto. Conversa de vendedor. Mas está. Alguém comprou? Não sei, eu não uso cabide. Muito bem. João, andou aí uma foto a circular agora da Convenção da Mel, que era o André Ventura, ali muito próximo de Passos Coelho, a dar-lhe a mão. Poderíamos ver num futuro próximo o João sentado do outro lado de Passos Coelho, ali numa forma, numa tríade? O que é? Tríade, Ventura, Passos Coelho... João. João? Não. Não, não vai acontecer. Nunca irá acontecer, e diga aqui mais uma vez, eu disse que era, só falava nisso uma vez, no dia 15 de Março, no Polígrafo SIC, só falava nisso uma vez. Nunca faremos coligações com o Chega, nem nunca apoiaremos um Governo que esteja ao Chega. Espero, espero que seja mesmo das últimas vezes que tenha que falar nisto, porque ainda ontem dei uma entrevista, ontem e ontem, em que me fizeram sete perguntas, sete, sobre o Chega. Portanto. Admiram-se que tenha tanto destaque. João, uma vez, esqueceu-se que andava com 8 milhões de euros numa pasta, e durante três dias. Como é que é ser Ricardo Salgado? Não era 8 milhões. Não era, era um cheque, atenção. Um cheque. Eu não sei, é uma coisa, eu acho que é daquelas coisas que só uma psique doente é que consegue explicar, porque foi-me entrega, era daquelas transações em que alguém tinha que tomar conta do cheque enquanto... Sei muito bem. Não, acontece, é que aquelas coisas que tem que entregar o cheque de um lado, contrato para o outro, etc. E havia muitos contratos que não podia ficar pronto, porque precisava de um registro e alguém tinha que ficar fiel depositário. e eu fui distinguido com... aquilo era uma responsabilidade grande. E eu pensei para mim, eu vou ter que ter o maior cuidado do mundo, porque eram, certo, eram um milhão e meio de contos na altura, ainda era outra moeda. E, e acredito que tenho que me esqueci, quando é que vai lá na pasta, pá, aí uma semana, e acho que deixei a pasta várias vezes dentro do carro, etc. Nunca me lembrei. O dia em que me lembrei... Fiquei branco de vergonha. Imagina que tinha acontecido alguma coisa. Mas correu tudo. Ainda estava a lavar pratos hoje. Ora bem. Falou ao Gastal, antes que esquecesse dele atrás. Claro. Exato. João, mandou uma boca a Luís Filipe Vieira, durante a comissão do Inquérito de Tobés, não é? Que teve bastante sucesso nas redes sociais, essa boca. E agora, o que eu gostava de saber é, se lhe custou mais ver afundar o Banco, ou esta época do Benfica? O Banco, sem dúvida alguma. O Banco. Gosto muito do Benfica nas horas vagas, mas gosto de Portugal todas as outras horas. E, portanto, aquilo que se passou no Novo Banco é um escândalo autêntico, mas não é só dos devedores que têm feito aquela figura na comissão de inquérito. É de muita gente que deixou que aquilo chegasse àquele ponto, e de muita gente que ainda hoje não sou uma responsabilidade política, nomeadamente, por ter deixado de chegar àquele Estado. Portanto, aquilo sim é um problema. E fica aqui já o aviso, já disse isto várias vezes. O que se está a fazer na TAP vai-nos custar mais do que custou até hoje o Novo Banco. Porque, ao menos, o Novo Banco tinha um limite nos contratos, e a TAP não tem. Fica aqui o aviso. E o lixo de pilhera está lá metido também? Não. Espero que já esteja a voar nessa altura. Foi a pessoa no ar ao João Cotrim Figueiredo. boa noite. Vamos embora.